Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react, a mais um vídeo aqui do nosso canal, vamos reagir, mais um vídeo do Braddock Show, a qual já quero deixar os créditos, esse vídeo aqui tem uma gravidade grande aí né, algo que foi dito por muitas pessoas, voltaram a cena do crime, só que eles voltaram para fazer muito pior, o que me espanta é o não medo deles né, o não medo porque quem irá contra eles, não tem quem né, eu vou ali, derramo emenda e aí os caras ficam todos na minha mão, é o que está acontecendo no país, então não tem oposição, quando não tem oposição, se os caras lá forem do bem, ajuda, mas se os caras lá forem do mal, tem oposição, é ladeira abaixo, será onde que vamos parar com isso? Bom, vocês lembram que o presidente do Superior Tribunal Militar disse que no Brasil não tem comunismo né, que ser de esquerda é querer um Brasil melhor, mais solidário, então de repente descobrimos que todos nós somos de esquerda, mas a presidente do PT, a Glaise Hoffman, jogando contra isso, o que disse o presidente do Superior Tribunal Militar, ela foi a Cuba, para assinar um acordo de cooperação e intercâmbio com o Partido Comunista Cubano, o PT já tinha assinado um acordo muito parecido com o Partido Comunista da China, e a ideia é a mesma, é fortalecer a troca de experiências, mas, como disse lá o presidente do Superior Tribunal Militar, consta que não existe comunismo no Brasil, o comunismo acabou na queda do Muro de Berlim, acredite, e Cuba e China tem muito, mas muito, a ensinar ao Brasil a contribuir com o nosso país. Pois é, no meu único dia de repórter, eu fui cobrir a visita da comitiva do Bolsonaro aqui em Miami, quando eles estavam assinando aquelas salvaguardas de troca de tecnologia com os Estados Unidos. Então, durante o governo Bolsonaro, houve uma aproximação do Brasil com o Ocidente, com o líder do Ocidente, que é, claro, os Estados Unidos, enquanto que o Lula agora se aproxima de quem? Do Irã, da Nicarágua, Cuba e Venezuela sempre foram parceiros do PT, China e Rússia. Então, isso já responde, são os regimes comunistas remanescentes, a exceção da Coreia do Norte, que é isoladona, o resto, o Brasil lulista está fazendo de tudo para cair nas graças. Mas imagina se existisse o comunismo. Eu fiquei espantado, Lacombe, que até o editorial do Estadão hoje recorrece como farsa, como um teatro farsesco, aquelas críticas que o governo Lula e o próprio presidente fez à eleição na Venezuela. Eu digo espanto por quê? Não porque é um teatro. Óbvio que é. Eu falei isso num primeiro momento. O Maduro não virou ditador agora. Há 20 anos que a Venezuela é uma ditadura sem eleição limpa, transparente. Aliás, o Maduro, sob pressão do mundo, está dizendo que tem o melhor processo eleitoral do planeta. Tem que discutir isso com o Barroso. Talvez ele seja incluído até num inquérito de fake news, porque todo mundo sabe que na Venezuela o processo eleitoral é no máximo o segundo colocado. O primeiro é brasileiro. É o Brasil. Então, brincadeiras à parte, é óbvio que é um teatro mequetrefe, porque o Lula continua super ultra empolgado e simpatizante do modelo do socialismo do século XXI venezuelano. Ele adoraria ser o Maduro no Brasil. Ele ainda não pode. Então, ele tem que fazer um pouquinho mais de teatro. É só isso. E o que é a Venezuela se não uma ditadura comunista? O Barroso vai dizer uma vez mais que não, é uma ditadura de direita, porque tem os militares juntos. Esse conceito eu nunca vi em nenhum livro. O Putin também tem o exército dele, a China nem se fala e nem por isso são ditaduras de direita. É um conceito um tanto estranho do nosso iluminado ministro. Mas o fato é que o mundo ainda tem várias ditaduras socialistas, sim, e não por acaso, todas elas são companheiras do PT. Essa semana o UOL também publicou uma coluna falando sobre isso, que o Putin e o Maduro são conservadores como o Bolsonaro. Então, o que dizer de algo assim? Fabi, tem que ser muito desinformado, tem que fechar muitos olhos para acreditar nessa balela de que a saúde em Cuba é maravilhosa, que o ensino em Cuba é maravilhoso. E a China, a gente sabe, a predileção que o Lula tem, ele adora essa ideia de um Estado forte, do partido único. Então, é isso que nesse intercâmbio aí nós vamos receber mais ou menos isso que tem aí de tão bom na China e de tão bom em Cuba. Em Cuba só tem a ditadura mesmo, lá não sobrou mais nada. Lá só tem miséria e tragédia. Então, eu fico pensando realmente, vai ser o quê? Guerrilha? Eles vão oferecer guerrilheiros? E a gente não sei o que pode oferecer, porque realmente nós temos mais possibilidade. Eu fico assim, não é desinformação, não, o Lacombe é mal-caratismo mesmo, dessa galera, por exemplo, que vem dizer que o Putin é conservador, só porque o Putin levanta a bandeira da igreja autodoxa russa. Isso não significa nada, gente, porque ele não é adepto da agenda identitária, tudo o restante ele é. Vão me dizer, vão querer conseguir, vão me convencer que aquelas pessoas morreram, assim, realmente, como se diz a mídia russa, que aquele opositor dele, o Alexei, também, que chama Alexei, não foi morto por uma contenda, que foi o império americano que fez aquilo, porque tem umas viagens desse nível. E quando falam da China, inclusive os militares, eles olham para a China e falam, olha, mas como a China evoluiu, olha, 70 anos atrás, era extrema miséria, agora eles estão, né, tecnologia de ponta, aí ficam tudo babando lá pela China, só que não falam a realidade da ditadura que existe na China, que sim, pode ser um capitalismo de Estado, mas é um fascismo. Gente, quem discordar disso não sabe o que é fascismo, é o peso do Estado, somam-se pessoas, empresários, e aí? Então, essa troca aí, agora estão também levantando, não por acaso, que o BRICS é algo, assim, fenomenal, porque entrou também agora a Índia, e dinheiro, sei lá de onde, e eu digo sei lá de onde, porque se eu disser, é capaz a gente não permanecer, né, porque, pelo que eu saiba, não é investimento lícito, né, e o Brasil condena esse tipo de investimento via partido político, isso é crime. Mas quem sou eu? Sou só uma advogada, não sou membro do Ministério Público, e eu fico me perguntando, cadê vocês para entrar com uma ação, para então, quem sabe, um dia, né, a gente ter aquela coisa maravilhosa do Alexandre de Moraes, como cai no Supremo, dá 48 horas para alguém se explicar. Não, mas sabe qual que é a realidade? Não está nem na pauta, mas vamos trazer, né, Camboriú teve, hoje, a triste realidade de entender, se tentar tirar um morador de rua, vai receber uma multa de 10 mil reais para a pessoa que eles tentarem tirar da rua, vide Alexandre de Moraes. O que tem a ver a gestão de Camboriú com Alexandre de Moraes, eu não sei, e isso não está na Constituição Federal. É, e em relação à China, João, o que tem lá não é absolutamente o capitalismo de verdade, né, porque o capitalismo de verdade pressupõe regras claras, concorrência leal, né, não pode ter exploração da mão de obra, como tem lá na China, a agressão ao meio ambiente num nível absurdo e a participação do Partido Comunista da China em quase todas as médias e grandes empresas. Eu tenho um conhecido que é brasileiro, filho de chineses, um grande empresário no Brasil, e um dia ele me contou exatamente como funciona. Ele, inclusive, foi chamado para voltar à China, porque o Partido Comunista da China procurou todas aquelas pessoas que saíram do país na época da Revolução Cultural e tal, e convidou, e as pessoas bem-sucedidas, claro, né, espalhadas pelo mundo todo, convidou essas pessoas para que voltassem à China, de alguma forma, com investimentos, desde que o Partido Comunista da China fosse sócia. Então, aquilo ali não é absolutamente comunismo, né, e aquela falta de liberdade absoluta também não nos interessa, nem um pouco. Então, esse convênio do PT com o Partido Comunista Cubano e com o Partido Comunista da China, para quê? Não, para quê, exatamente, né, e aí a gente volta naquela história dos liberais, dos isentões e tal, e perguntar para eles, né, isso realmente surpreende vocês? Vocês realmente achavam que isso não ia acontecer, né, os Pérsios, Aridas, Davi, dos Alexandre Schwartmann, é surpresa para vocês? É inacreditável, né, achar que isso é uma surpresa, né. Agora, é esse, de fato, esse comunismo moderno, né, que ele entendeu que precisa, de alguma forma, da economia de mercado, claro, né, que não livre, né, com o governo, com o Partido Comunista, se inserindo a todo instante, e não é qualquer semelhança com o Brasil, com o governo se intrometendo nas empresas, não é mera coincidência. E eu vejo também muito no Twitter um famoso professor de economia da Unicamp, advogando, assim, a favor do modelo chinês, né, abertamente, né, até me levanta muitas desconfianças a respeito, mas falando bastante da China, né, promovendo a China o modelo chinês, né, de interferência total do Estado. E quando vocês mencionaram de Cuba, né, eu também conheço muita gente que foi para Cuba, mas eles sempre viajam naquele centrinho ali de Havana, né, não é no interiorzão de Cuba, lá, que eu imagino que nem é permitido, para eles irem, é só naquele centrinho que já é horroroso e atrasadíssimo. Agora, não espanta, né, essa atuação da Gleice, né, essa parceria do PT, né, representando agora o governo brasileiro, e também essa história da China, né, ela vem financiando muita gente na América Latina, né, muitas empresas ficam dependentes economicamente, né, que na América Latina já financiou em vários países, diversos setores, né, e acabam ficando meio refém, né. O Trump, inclusive, vem apontando que na política open borders, lá, fronteiras abertas do Biden, tinham, na expectativa deles, tinham entrado mais de 10, 20 mil chineses, né, tinha homens jovens, ele fala, não é que foram famílias, são homens jovens que eles estão apontando dentro dos Estados Unidos, e ele perguntou, né, por que que eles vieram fazer aqui, né, porque a recíproca não é verdadeira pelo lado chinês. É um movimento muito preocupante em termos mundiais, e se uns 20, 30 anos atrás os Estados Unidos tinham uma espécie de hegemonia síndico do mundo, pode-se dizer assim, hoje não, né, você tem a Rússia e a China ali bem fortes, e atuando dessa forma, né, entre aspas, nos bastidores, né, e os Estados Unidos também com seu inimigo interno, que é a esquerda, né, sabotando o tempo inteiro e defendendo a própria agenda do comunismo chinês contemporâneo. E só pra fechar, um analista da Globo News que vocês mencionaram, eles mencionam, ah, porque eles são conservadores, né, Putin, a turma toda são conservadores, e apontar porque eles são LGBTfóbicos, né, algo assim, que é uma outra mentira deslavada, né, porque a direita não é, não tem preconceito algum contra LGBTs, inclusive os defende, inclusive na própria Dama de Fé a gente interage com vários, reposta vários, o que eles falam é que eles recebem o preconceito desses LGBTs da esquerda, né, eles falam que encampam essas pessoas, que as abraçam, mas quando elas são de direita, eles atacam justamente esse atributo, né, esse aspecto da pessoa, falando que ele é chaveirinho, enfim, né, que ele é homossexual, algo nessa linha, como ofensa, né, só que quando é alguém de direita, eles tentam enquadrar como LGBTfóbico, mas eles que praticam esse tipo de situação contra os LGBTs que não são de esquerda. E eu tentei achar aqui o nome da pessoa, mas não consegui ver aqui no chat, alguém colocou lá, é, Lacombe, o mundo tem bilhões, são oito bilhões de habitantes, o planeta tem, e apenas dois bilhões de bilionários, vivo o capitalismo, primeiro que eu acho que nem são dois bilhões de bilionários, mas deixa eu informar você, infelizmente não peguei o nome, que foi o capitalismo que tirou lá, pegar a década de 1960, você tinha 40%, da população mundial na extrema pobreza, tá, e aí até ali 2019, até a Covid, esse índice caiu para 8%, tá bom, e foi o capitalismo que tirou todas essas pessoas da extrema pobreza, aí veio a Covid ali, subiu para 11%, e graças ao capitalismo, se Deus quiser, vai cair de novo, e, desculpem, mas qual é o problema de haver bilionários? Constantino sempre fala isso, a gente tem que combater, desigualdade social, você veja, compare aqui o meu mundo e o mundo do Neymar, eu não sou pobre, não estou na extrema pobreza, vivo bem, mas não estou no nível do Neymar, então, desigualdade sempre vai haver, agora o que não pode haver é extrema pobreza, e para tirar as pessoas da extrema pobreza, não vi o nome da pessoa, infelizmente, peço desculpas, passa rápido, só o capitalismo, só o capitalismo, e a China não tem o capitalismo. A questão dos milionários era a dama de ferro que dizia, era a Magretate que dizia, eu quero mais milionários e mais bancarrotas, deixa o mercado funcionar para criar a riqueza, e quanto à redução de miséria, a China foi o melhor exemplo, quando a China começou a abrir espaço para o capitalismo, foi a maior redução de miséria da história, graças ao Deng Xiaoping, aquele pragmatismo, não importa a cor do gato, desde que pegue o rato, agora com o Xi Jinping, que está centralizando cada vez mais, perseguindo empresários críticos, agora a coisa está perigando, estagnar ou até inverter a tendência, e de novo, as pessoas ficam comparando o tempo inteiro, a grama do vizinho é sempre mais verde, ele é mais rico, olha, antigamente, não tinha carro, aí o carro era um objeto de luxo, porque tem a curva S, aí ganha escala com Ford e tudo, hoje lá, quando a gente discute uma Ferrari ou um Toyota mais acessível, a gente está discutindo firula, potência de motor, que não pode passar mesmo de 70 milhas por hora, a gente está discutindo o grau de luxo, a marca, mas os carros tradicionais, básicos, têm segurança, luxo, ar-condicionado, vidro elétrico, e de novo, aqui o que chama de pobre nos Estados Unidos, brasileiro às vezes não sabe, o que chama de pobre é o cara que tem um carro desses na garagem, dois ou três televisores dentro de casa, o Lula vai dizer que é consumismo, com a sua camisa de 700 dólares, é o pobre americano e a classe média alta brasileira, meus amigos, acorda para a realidade. Bom, pessoal, é isso aí, né? É o que temos, infelizmente, o Brasil vive uma tentativa de destruir a economia do país, porque se o cara que falou quando ou as pessoas ganham um pouquinho de dinheiro, essas pessoas já não conseguem mais apertar o botãozinho a favor dele, aí fica complicado, né, gente? As pessoas ganham um dinheirinho a mais e elas param de nos ajudar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar essas pessoas num nível abaixo. Não podemos deixar com que elas estejam nesse nível alto. E qual é a forma? Mexendo, derrubando a economia do país. É isso. Se eu fosse ele, se eu tivesse não tivesse o caráter, né, fosse mentiroso, enganador, igual, e isso não me afetasse, se eu fosse ele, eu tentaria a mesma coisa que ele está tentando. É óbvio, né, você joga no time do mal, então você tem que tentar fazer o mal para se perpetuar ali no poder. É tão verdadeiro, é tão verídico isso, que quando a pessoa trabalha carteira assinada e tem esse benefício, que eu acho do Bolsa Família, né, eles não aceitam, ou você tem, aí ele vai lá e corta porque diz que você não precisa. A pessoa ganha um salário, um salário e meio, aí ele diz que ela não precisa do benefício. Então, o que é que está estimulando? É quase um salário, né, esse benefício aí. Aí a pessoa, pô, vou trabalhar um mês inteiro, sendo que eu posso ganhar só isso aqui. Não, aí a pessoa vai lá e não procura um emprego, não arruma um emprego, porque se ela arrumar um emprego de carteira assinada, ela vai perder o benefício dela. então eles não estimulam o crescimento da pessoa, eles desestimulam, né, sendo que com esse dinheiro a mais a pessoa poderia, sei lá, nem todos vão, não, mas se profissionalizar, tentar fazer alguma coisa, às vezes não sobra, não tem como, às vezes não, na maioria das vezes não tem como sobrar, eles vão lá e cortam, que é para afundar mais ainda a população brasileira, né, é para tentar destruir mais ainda, é para tentar fazer com que a população se sinta ajudada, seja obrigada a ser ajudada somente pelo benefício que eles têm. E aí eles pegam os impostos, cobram impostos altos das empresas, taxa geral, para ter uma massa esmagadora na linha da extrema pobreza, para que essa extrema pobreza esteja sempre deixando eles no comando ali em cima, né, e se você por acaso não apertar o botãozinho, ora outra, igual acontece em outros lugares, aqui ainda não, mas em outros lugares aí, ah, então você não aperta, porque às vezes a gente fala, não, mas não tem como tal fulano ganhar, aí você vai lá ver o porquê que tal fulano ganhou, é isso aí, né, a pessoa tem medo de apertar o botãozinho que não seja o dele lá, descobrirem e ela perder ali o seu, sua açãozinha mensal que eles dão por aí. Vamos ler algumas notícias aqui do Terra Brasil Notícia, pesquisa mostra que para grande parte dos brasileiros, governo Lula é culpado pela alta dos preços, ué, mas no governo do Bolsonaro era a mesma coisa, por que que seria diferente nesse? É óbvio que é culpado, é taxa, taxa de, taxação, taxando tudo, às vezes a pessoa, ah não, mas taxou tantos reais aqui, dois reais ali, um real aqui, um real a mais ali, no final, no final a taxa vai comer quase metade do seu salário, né? E olha aqui, olha o amor, aqui ó, era coisas que não aconteciam nos governos anteriores, porque a criminalidade, a violência aumentou e a tendência é que aumente, onde quando um cara ganha, os presídios comemoram, alguma coisa de errado tem, alguma coisa de errado tem, candidata a prefeita é assassinada a tiros em meio ao aumento da violência, uma candidata prefeita pelo partido do poder foi assassinada a tiros na segunda-feira no centro, ah, isso aqui foi no México, né? No centro do México, mas, ainda bem que não foi aqui, não ainda bem, né? ainda bem que não foi no Brasil, porque isso aqui gera medo em opositores, quem que vai querer ser opositor? Quem vai querer? Quando você está correndo um risco de vida, né? anjo é o motivo da visita de ir, entenda não, é aqui, pesquisa, consolida Lucas Sanches PL, no segundo turno pela prefeitura em Guarulho, São Paulo, eu não, não entendo muito como que funciona, né? Aí em São Paulo, estado muito grande, a maioria da audiência é aí de São Paulo, mas deve ser pela a principal, né? A principal cidade, eu acho, de São Paulo, aí. O Zé de Seu volta a cena, e como volta, né? O cara corrupto desse aqui foi convidado a falar no dia da comemoração, aí, dia da, sei o que lá, deles, da democracia, né? O cara condenado, aí, por corrupção, foi o símbolo, volta a cena do crime, o PT Zada achou que não ia ter, que ele não ia enganar vocês mais uma vez, né? PT Zada, tá aí, trouxe toda a quadrilha junto, pra enganar vocês mais uma vez, no final das contas, enganou vocês, e nós, junto com vocês, vamos pagar a conta, eu acho que, não junto com vocês, porque a maioria de vocês não gosta do trabalho, né? Essa é a dura realidade. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. tchau, 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 O que é isso?